Forró desemprestada, ouviu! Se joga, se joga, se joga! Eu tô chegando, hein! Ui! Balança aí, papai, vá! Aqui você não balança o peitinho não, que o peitinho já caiu, aqui é o popozão! Vai, é a Nike Tunísia! A Nike Tunísia! Ô, Jesus! Eu tô na Zona Norte e vou me acabar! Eita! Depois de umas três doses de cana, eu tô chegando! E aí, se não é do forró, levanta a mão pra mim, vem aí! E aí, passa energia pra cá que tá muito gostoso! Eu sei que tem muita gente que me conhece aqui, afinal de contas eu sou filho da Zona Norte, beleza? A partir de agora, o melhor do crossover é musical pra você curtir ao vivo! Chupa, papai! Chupa, papai! Chupa, papai! Eu quero tchu! Eu quero tchá! E aí? A galera que tá chegando aí, ó! Pula, pula, pula! Pula, pula! Oh, oh, oh! Se joga! Chupa! E cheguei na balada todinho pra piritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina... Vamos chegar, gente! Vamos chegar pra ficar gostoso! Vem pra pertinho de mim, vem! E ela disse, eu vou... Na rocha, vá! Que gostoso! No verão, tchu-tchá-tchá! E a galera da cidade, o forró! Canta comigo aí, ó! Levanta a mão! Levanta a mão! Eu quero tchu! Eu quero tchá! Coreografia, vá! Tchá, 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 tchá! Eu quero tchu! Eu quero tchá! Eu quero tchú! E aí, meu irmão! Beleza? Vamos beber, primo! Tchá! Oh! Gostoso demais! Pisadinha, pisadinha! Vá, vá! Morro desimersada! Ui! Aqui você balança! O fofozinho! O fofozinho! Os peitinhos já caíram! Cheguei na balada, tô de outra virida A galera tá no clima, todo mundo quer dançar A mina me chamou, se vai do tchu-tchá-tchá! E ela disse, eu vou te ensinar É uma dança sensual No Nordeste a mina faz o verão, tchu-tchá-tchá! Cidade do forroco, que esse mestrado vai dançar Ah, eu quero tchu-tchá-tchá! E aí? Tchá-tchá-tchá-tchá-tchá! Eu quero tchu-tchú! Bora, Bruninha! Tchá-tchá-tchá! Tchá-tchá-tchá! Tchá-tchá-tchá-tchá! Mais uma vez! Se joga, se joga, se joga Com a roda de mestrado Cheguei na balada, dois de um pra me lidar A mina me chamou, disse faz um tchá-tchá Perguntei o que é isso, ela disse É uma dança sexual que o Goiânia já pegou E minas explodiu, toca-se e já lutou Só desce a mina, faz no verão tchá-tchá Cidade do forró vai cantar comigo Eu quero tu, eu quero... Eu quero tu, eu quero tchá-tchá Eu quero tu, eu quero... Bora, vovó! Eu quero tu, eu quero tchá-tchá Eu quero tu, tchá-tchá Aqui você balança Capazinho, capazinho Ui! Tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá Roda de mestrado, eu vi Quem gostou faz barulho Bom demais Puxa e Jack baterá Uno, dois, três, quatro Atenção O gato bebe leite Toma chá Bobó só do azeite E eu não largo o quê? Tem que tá gelada Tem que tá nevada Não pode isso Quero uma dose, uma dose, eu quero uma dose Tem que tá gelada Tem que tá A nossa cidade do forró Sim, chora! Toma chá Toma chá Toma chá Toma chá Toma café Popó, bebe, garapa E eu não largo Pra tomar mé Tem que tomar mé É, bebe sem ninguém Eu não arredo o pé Por isso eu tô solando Anjo, toma mé Vem, vem, toma mé É, bebe sem ninguém É pressão demais! O gato bebe leite Mamãe toma chá Popó só do azeite E eu não largo Essa loura gelada Vem pra cá, vem! Tem que tá gelada Ui! Não pode espumar Por isso eu tô solando Por uma gelada Tem que tá gelada Vamos se jogar Cidade do forró! Uh! Aqui você balança A onça bebe água Mamãe toma café Popó, bebe, garapa E eu não... Toda de onde tanto toma Vem, vem, toma mé É, bebe quem quiser Eu não arredo o pé Por isso eu tô da de onde tanto toma mé É, vem, vem, toma mé É, bebe quem quiser Vamos só Saculeja, saculeja Vai! Arriba! Pinte pra parar Que maravilha! Gente, ó Pra mim é um prazer imenso Estar aqui na cidade do forró Vendo essas meninas lindas e gostosas Maravilhosas Delícia! Eita, bom demais! Obrigado pelo carinho de vocês Aqui é pouca conversa e muito som Olha que eu quero uma gatinha Recorre na minha Pisque, pisque, pisque Pichamito e gostoso, vai! Tá rolando uma história E eu sou desinvestado Tá rolando uma história Pode ser pegador, eu sou, eu sou Pegador, pegue aqui O desinvestado eu sou Pegador, pegue aqui O desinvestado eu sou Eu tô pegando tudo Parece um absurdo Será que é verdade? É verdade mesmo Elas ficam loucas! Tá rolando uma história Tá rolando uma história E eu sou desinvestado Pegador, pegue aqui Pegador, pegue, 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 pegue Pegador, pegue aqui O desinvestado eu sou Abra a ponteira que a metade Leve a doida e chegou Se joga, se joga, se joga Olha que eu quero uma gatinha Recorre na minha Pisque o olhinho Me chame de gatinho Quero uma gatinha Recorre na minha Fisque o olhinho Me chame de painho Tá rolando uma história Que eu sou desinvestado Tá rolando uma história Que eu sou pegador Pegador, pegue aqui Desinvestado eu sou Pegador, pegador O original eu sou O original eu sou Será que é verdade? É um absurdo! Elas ficam loucas! Tá rolando uma... Que, 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 que Tá rolando uma história E eu sou um pegador Pegador, pegador O original eu sou Pegador, pegador Se embora a minha banda redonda Se joga, se joga, se joga Se joga Oh, ponte de mar Se joga, se joga, se joga Quem gostou faz barulho Olha quem nunca namorou Quem nunca fez amor No carro, no carro Tomou umas e outras e deu uma fugidinha No carro, no carro Quem nunca namorou Quem nunca fez amor No carro, no carro Tomou umas e outras e deu uma fugidinha No carro, no carro Vamos inclinado Corpos abraçados Colados, suados Coração dilacerada Cidade de um porra Vamos cantar, vamos cantar Carro parado Com o vidro embaçado Cuidado, cuidado É moto... Tá bonito! Carro parado Carro... Nossa senhora Descendo e subindo Tem gente o quê? Carro parado Com o vidro embaçado Cuidado, cuidado É motel disfarçado Carro parado Subindo e descendo Então tem gente Nham, nham Se joga Se joga... Se joga! Se joga! Corró desim melsão Olha quem nunca namorou Quem nunca fez amor Tomou umas e outras e deu uma fugidinha no carro Olha quem nunca namorou, quem nunca fez amor no carro Tomou umas e outras e deu uma fugidinha no carro No carro Bancos inclinados Corpos abraçados, colados Coração de lanceirado Rapaz, galera aí, vamos cantar! Carro parado, com vida e braçado Cuidado, cuidado, é motel disfarçado Ô saco, beijado, vovó É motel disfarçado Carro parado, carro balançado Subindo e descendo, tem gente Forrópis e mestrado Forrópis e mestrado Aqui você balança Sai, sai, sai do chão Sai, sai, sai do chão Vai, vai na paz e não volta jamais Quem vive de passado é museu Carangueza é quem anda Abre a cordeira que a medalha da show chegou Era um desejo, um olhar intuitivo Sonhos inspirados de um amor tão bonito Um tiro certeiro, uma flecha atirada Em meu coração, ilusão, ilusão Se encontrou no escondidinho E eu que estava ali, transformei meu destino Troquei certo alguém por alguém que não me amava Vamos cantar o amor, cidade do forró! Comigo! E vai, vai na paz e não volta jamais Quem vive de passado é buzeiro Carangueja quem anda pra trás Se não deu valor Vai, vai na paz e não volta jamais Quem vive de passado é buzeiro Carangueja quem anda pra trás Se não deu valor Era um desejo, um olhar intuitivo Sonhos inspirados de um amor tão bonito Um tiro certeiro, uma flecha atirada Em meu coração, uma flecha atirada Em meu coração, ilusão De repente a gente se encontrou no escondidinho E eu que estava ali, transformei meu destino Troquei um certo alguém Vamos cantar o amor E quem levou chifre vai cantar comigo assim, ó! E vai! Quem vive de passado é buzeiro Carangueja quem anda pra trás Se não deu valor Vai, vai na paz e não volte jamais Quem vive de passado é buzeiro Carangueja quem anda pra trás Minha flor deão Se não deu valor Porra, desinversal! Porra, desinversal! Porra, desinversal! Quem gostou faz barulho! Porra, desinversal! Barbie é aquela mulher Presta atenção Barbie é aquela mulher Que gosta de carinho Carro carinho Vestido carinho Sapato carinho Jantar bem carinho Todos com a mãozinha pra cima Passando a herejinha Que a minha Barbie vai entrar! Boa noite, cidade do forró! Eu estou em Natal Que prazer Que prazer estar aqui com você! Sabe aquele gato que deixa a mulherada toda babando? Quando ele chega na balada geral fica desejando Sabe aquele gato que deixa a mulherada toda babando? Quando ele chega na balada geral fica desejando Já tá na minha Camadinho Já tá na minha Camadinho Já tá na minha Camadinho De manhã De manhã De manhã De manhã Amiga pode olhar Mas não vale arrancar pedaço Esse gato Esse gato é meu Camadinho Já tá na minha Camadinho Eu estou em Natal Camadinho Ele agora é o parinho de manhã Ele agora é o parinho de manhã Ele agora é o parinho de manhã 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 Ele agora é o pariu de manhã Não vou mais chorar por você Já me cansei de sofrer Agora quem nunca sou eu Não vou mais chorar por você Você conseguiu me perder Agora quem nunca sou eu Agora quem nunca sou eu Eu não vou mais valorizar quem não merece Morrer atrás, me humilhar, me esquecer Vou encontrar outra pessoa Alguém que gosta só de mim Bem diferente de você Por pior não sou perdeu Quem nunca sou eu Não vou mais chorar por você Já me cansei de sofrer Agora quem nunca sou eu Não vou mais chorar por você Você conseguiu me perder Agora quem nunca sou eu Eu não vou mais valorizar quem não merece Morrer atrás, me humilhar, me esquecer Vou encontrar outra pessoa Alguém que gosta só de mim Bem diferente de você Por pior não sou perdeu Quem nunca sou eu Por pior não sou perdeu Quem nunca sou eu Agora 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 quem nunca sou eu Maravilha, 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 quem gostou faz barulho Se eu sou a barba ele é o quente, vem a cá meu quente Vem a cá meu querido, vamos dar o seu gosto Bom demais, bom demais Gente, é bonito ou não é? É bonito ou não é? O resto eu digo depois Vamos tocar Quem aqui gosta de ir nos paredões As reuniões dos paredões, levanta a mão pra me ver Essa vai tocar no seu paredão Combate mundial de som, muito bom Simbora Combate mundial, combate mundial, combate mundial de som Se joga, se joga Abra a porteira, papai Que o desinvestado tá chegando Fui Combate mundial de som Meu carro já em exposição Combate mundial de som E a vergonha, a pintura começou Combate mundial de som Meu carro já em exposição A TV Sofim já chegou E no balde uma disputa começou Prepare o pedal E a metralhadora Prepare o chimbau Leva o troféu Quem tem moral, baixinho Baixinho, 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 baixinho É assim que toca Esse teu sozinho Pessoal, 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 pessoal É assim que toca o seu mu Baixinho, 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 baixinho Ai, ai, ai Pessoal, 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 pessoal Se joga, se joga, se joga Oh, saco, beijado bom Bora, balejão Combate mundial de som Meu carro já em exposição A TV Sofim já chegou E no balde uma disputa começou Combate mundial de som Meu carro já em exposição A TV Sofim já chegou E no balde uma disputa começou Prepare o pedal E a metralhadora Acora o chimbau Leva o troféu Todo mundo no sambinha Vai, dançando Baixinho, 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 baixinho Que gostoso Pressão, vai Pressão, 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 pressão Mais uma vez Vai Pressão, 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 pressão Que gostoso Pressão, pressão, pressão Pula, pula Forró desniversário Forró desniversário Tata, 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 tata Ui É assim que toca Esse tão chãozinho Pressão, 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 pressão Maravilha Eu Eu tô pegando a sua irmã Vem gostosa Vem com o painho assim, ó Arrocha, vá Aqui na cidade do forró Tocar forró é fácil Agora bateu igual essa banda aqui Só Jesus Cristo Se mora, meu irmão Se joga, se joga, se joga Isso é forró de semestral Não confunda não É negociando demais A mina é um pesão Desse pirata Eu tô ficando com ela Escondido do seu irmão Ele é ciumento Pois se esguerê Eu dei um beijo nele Aí É pra valer O nosso é casa, sério Escute que Paulinho vai te falar Eu tô pegando a sua irmã Eu tô pegando a sua irmã Vai, vai Me tome Me tome Me tome Me tome Me tome Me tome Aqui você balança Os peitinhos já caiu Ela é goçosa demais A mina é um pesão Ela me deixa pirata Chama a minha atenção Tô ficando com o bar Escondido do seu irmão Pensa no cabacinho mesmo Pois se esguerê Eu dei um cheiro nele Ela se apaixonou É pra valer O nosso Levando o copo aí Quem tá bebendo aí Eu disse Eu tô pegando a sua irmã Eu tô pegando a sua irmã Tome, tome, tome Eu tô pegando, eu tô pegando Eu disse Eu tô pegando a sua irmã Eu tô pegando a sua irmã Tome, 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 tome Tome, tome, tome Abra a bordeira que o desinversado chegou Se joga, se joga, se joga Nem chorado, nem pipocado E nem pegado Eu sou desinversado Tome, 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 tome Quem gostou faz barulho Que festa maravilhosa Cidade do forró, bom demais Simbora Novinha Seja, seja Olha que sacolejado bom Forró, desesperado Eu vou cair na bagaceira E hoje eu tô solteiro Quem ficar comigo vai lembrar o ano inteiro Os nex tão ligado, avisa pro metal Avisa pra vizinha que eu vou pegar geral Tá querendo o que, novinha? Tá querendo o que? Tá querendo o que, novinha? Eu quero te ter Tá querendo o que, Aline? Minha Barbie Eu quero te ter Eu quero te ter Jesus! Cego tá desandado Tá com piú sem freio E a jovinha querem lutar no meio Camarote é vivo A área é reservada Mulher é nacional A bebida tá liberada Tá querendo o que, novinha? Tá querendo o que? Tá querendo o que, minha Barbie? Tá querendo o que? Eu quero te ter Eu quero te ter Tá querendo o que, minha Barbie? Tá querendo o que? Tá querendo o que, minha Barbie? Tá querendo o que? Eu quero te ter Eu quero te ter Aqui você balança Quem aqui já levou chifre, levanta a mão, vá pra me ver Eu também Se joga, se joga, se joga Olha que eu cheguei e comecei a agitar E a galera com os braços no ar, com o DJ fazendo o povo dançar Olha, lembrei, olha que eu vi aquela lourinha passando Com o corpinho de se apaixonar, fiquei jogando gelo Atenção, vamos cantar a cidade do forró Eu vi ela passando, eu vi, ela dançando, eu vi, eu fiquei só Jogando gelo, eu vi, ela passando, eu vi, ela dançando, eu vi, eu fiquei só Com a mãozinha assim, ó, mãozinha, vai Vai, vai, vai Jogo um gelinho Vai, vai, vai Ui Olha que eu quero o amor E aí, meu rei Eu disse já com um gelinho Olha, me dá seu amor Abre a porteira que eu tô chegando Forró desinversal Forró desinversal Olha que eu cheguei Eu comecei a agitar E a galera com os braços no ar, com o DJ fazendo o povo dançar Nossa, aqui vai jogar bom Eu vi aquela morena passar Com o sorriso de se apaixonar Fiquei jogando gelo pra ela Vamos cantar a cidade do forró Olha que eu vi Ela dançando, eu vi, eu fiquei só Jogando gelo Nossa senhora Ela dançando, eu vi, eu fiquei só Com a mãozinha, com a mãozinha Vai, vai, vai E joga um gelinho Vai, vai, vai Olha, me dá seu amor Eu disse vai, vai, vai Joga um gelinho Olha, me dá um beijinho Olha, me dá seu amor Metaleira show Se joga, se joga, se joga Forró desinversal Pra você curtir Quem gostou faz barulho A galera dos paredões aí, ó Show de bola Eu quero ver esse negócio tocando com força, hein Simbora, forrózão Eu descobri Carro carinho Vestido carinho E o homem tem que ter um dinheirinho Simbora, minha banda Oh, chega a minha Barbie Se joga, se joga, se joga, se joga Eu descobri Que a Barbie gosta de carinho Carro carinho Sapato carinho Vestido carinho E o homem tem que ter um dinheirinho Eu descobri, eu descobri Que a Barbie gosta de carinho Carro carinho Sapato carinho Vestido carinho Jantar bem carinho E o homem tem que ter um dinheirinho Ah, um dinheiro ela não vai te deixar Porque com ele você pode até comprar No seu coração um lugar para morar Eu já falei É isso aí Mulher gosta disso E só assim você pode E nunca mais vai te largar Eu descobri Que a Barbie gosta de carinho Carro carinho Sapato carinho Vestido carinho Jantar bem carinho Qualquer coisa bem carinha E o homem tem que ter um dinheirinho Eu descobri, eu descobri Carro carinho Sapato carinho Vestido carinho Jantar bem carinho E o homem tem que ter Canta, minha Barbie Canta Oh Eu descobri Eu tenho medo de barata Volta, barata Volta, barata Joia, barata Viaje, barata E o homem que não seja o vira-lata Eu descobri Eu tenho medo de barata Volta, barata Volta, barata Joia, barata Viaje, barata E o homem que não seja o vira-lata Ah, olha você vai ter que me bancar Porque eu não sou mulher só de ficar E o homem só querer me usar Eu já falei Eu já falei Se você não tem grana pra gastar Pra cura e outra Pra você só farrear Porque eu sou mulher só de ficar Eu descobri, eu descobri Tenho medo de barata Volta, barata Volta, barata Joia, barata Viaje, barata E o homem que não seja o vira-lata Eu descobri Eu descobri que eu tenho medo de barata Volta, barata Volta, barata Volta, barata Joia, barata Viaje, barata E o homem que não seja o vira-lata Se joga, se joga, se joga Oh, saco, beijador Canta, minha Barbie, canta 96 FM A rádio de Natal Ainda bem Agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer você Porque ninguém Dava nada por mim Quem dava eu não tava afim Até desacreditei De mim O meu coração Já estava acostumado Com a ilusão Quem diria que é o meu lado Você veio pra ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim O meu coração Já estava aposentado Com a ilusão Tinha sido mal tratado E tudo se transformou Agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Ainda bem, agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer você Porque ninguém dava nada por mim Quem dava eu não tava aqui Até desacreditei de mim O meu coração já estava acostumado Com a ilusão Quem diria que ao meu lado você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar assim O meu coração já estava aposentado Com a ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar assim Na 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 Essas pessoas maravilhosas aqui no palco Ajo 96 FM, Cidade do Forró Eu já sofri por te amar demais Agora é você quem vai correr atrás Eu sou mais aquela que cê conquistou E só assim cê vai me dar valor Eu fiz de tudo e você não fez Passe pra trás, você perdeu a vez Todo meu erro foi querer demais Agora é ruim, não volta atrás KKKK, você se deu mal Eu já tô em outra agora, pague pau, pague pau Sei de você pra mim é o final Domingo eu fui lá, vou e você se deu mal Você fez de tudo e não deu valor Pagou pra ver e não adiantou Sou livre pra fazer o que quiser Sai da minha vida, larga do meu pé O amor acabou, a paixão passou Todo meu erro foi querer demais Agora é ruim, não volta atrás KKKK, você se deu mal Eu já tô em outra agora, pague pau, pague pau Você fez de tudo e não deu valor Você fez de tudo e não deu valor Você fez de tudo e não deu valor Pagou pra ver e não adiantou Sou livre pra fazer o que quiser Sai da minha vida, larga do meu pé O amor acabou, pague pau, pague pau O amor acabou, a paixão passou Eu não tenho tudo pra querer demais Agora é ruim, não volta atrás KKKK, você se deu mal Eu já tô em outra agora, pague pau, pague pau Passei de você pra mim é o final Comigo eu fui lá, vou e você se deu mal KKKK, você se deu mal Eu já tô em outra agora, pague pau, pague pau Passei de você pra mim é o final Comigo eu fui lá, vou e você se deu mal Eu quero ver você correndo atrás de mim Eu quero ver você correndo atrás de mim Quando eu te procurei, você nem ligou pra mim Agora eu quero ver Sai do chão, se dá do forró Se joga, se joga, se joga, se joga Forró, desinvestado Errei no morenão, nunca fui santo Te procurei pra te pedir perdão Você bateu a porta em minha cara, te ligou o telefone Nem quis me dar atenção O que atrás de mais uma chance Você pediu pra eu te esquecer Agora você vive me pedindo Pra eu voltar pra você Você sabe que eu te amo Eu não vivo sem você Sabe que isso tudo foi ciúme Sabe que eu morro de medo, de medo de te perder Você sabe que eu te amo Eu não vivo sem você Sabe que isso tudo foi ciúme Sabe que eu morro de medo, de medo de te perder Olha que eu quero ver Você correndo atrás de mim Eu quero ver Oh, saco da janvão Quando eu te procurei, você nem ligou pra mim Agora eu quero ver você correndo Checa, 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 checa Errei, não vou negar, nunca fui santo Te procurei pra te pedir perdão Você bateu a porta em mim, a cara te ligou O telefone nem quis me dar atenção Corri atrás de mim, mas não achando assim Você foi de delícia Você vive me pedindo pra eu voltar pra você Você sabe que eu te amo, que eu não vivo sem você Sabe que isso tudo foi ciúme, sabe que eu vou fugir, medo de medo de te perder Você sabe que eu te amo, que eu não vivo sem você Sabe que isso tudo foi ciúme, sabe que eu vou fugir, medo de medo de te perder Olha que eu quero ver você correndo atrás de mim Eu quero ver você correndo atrás de mim Quando eu te procurei, você nem ligou pra mim Agora eu quero ver você correndo atrás de mim Olha agora, eu quero ver você correndo atrás de mim Eu quero ver você correndo atrás de mim Quando eu te procurei, você nem ligou pra mim Agora eu quero ver você correndo atrás de mim Vem desinvestada, corre atrás de mim, vai Saco liga, vai, saco liga, vai Olha que eu quero ver Simbora Na maciota, checa, mais devagar Quem sabe canta comigo assim, ó O desinvestado chegou e canta assim, ó E quando eu saio pro mundo Nem mamãe me assa Nem mamãe me assa E quando eu saio pro mundo Nem mamãe me assa Nem mamãe me assa Abra a porteira que eu tô desinvestado E nem mamãe me assa Se joga, se joga, se joga Se forró de mensagem Vai, vai Tê, 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 t O danço tá estourado, meu Twitter tá bombando Dez mil seguidores estão me acompanhando O uísque enforcado, o uísque é do ano SW4, meu charuto é copano Tá tudo preparado, a galera já chegou na cidade do forró Sobe o copo pra mim, vem aí E quando eu saio pro mundo E quando eu saio pro mundo Nem uma mãe me acha, nem uma mãe me acha, nem E quando eu saio pro mundo Nem uma mãe me acha, nem uma mãe me acha E quando eu saio pro mundo Nem uma mãe me acha, nem uma mãe me acha Cheguei meu paredão, meu paredão A vida é uma peça, é pura é curtição Tá tudo preparado Os seguidores estão me acompanhando Os que derrotado SW4, meu charuto é cubano Tá tudo preparado A cidade do forró tá lotada Com a mãozinha pra cima comigo aí E quando eu saio pro mundo E aí! Tá lindo demais! E quando eu saio pro mundo Nem mamãe me acha Nem mamãe me acha Nem mamãe E quando eu saio pro mundo Nem mamãe me acha Nem mamãe me acha E quando eu saio pro mundo Nem mamãe me acha Nem mamãe me acha Nem estourado Nem pipocado E nem pegado Eu só é desembestado Papai! É uma cordeira! Vá, vá! Vá, vá! Quem gostou faz barulho? É bom demais Cidade do forró Equipe estilo canalhas A galera aí Marcando presença Eu só vou beber Mas hoje Amanhã eu vou parar Cadê os primos aí? Os primos? Já fiz uma promessa E Deus vai me ajudar E aí? E aí? E aí? E aí? Mais uma vez Já fiz uma promessa E Deus Aí tá agora gostoso Só vou beber Mas hoje Amanhã eu vou parar Vou parar Vou parar Vou parar Eu só vou beber Mas hoje Amanhã eu vou parar Abra a porteira Que eu tô desembestado Papai! Se joga! Valeu, boi! Se joga! Se joga! Se joga! Se joga! Se joga! Essa aqui não tá ensada não Viu, papai? Bora, Sousa! Balança! Vai, vai, vai! Seca, 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 seca! Ui! Só tem uma pecinha Que a galera me chama Nem dois, apelido Mas só é de casamento Batizada, aniversário, formatura E eu deixo de beber Mas hoje eu vou beber Sei, decidi, não faz mal Amanhã eu vou parar E mais eu sei Decidi, não faz mal Levanta o copo Quem tá bebendo aí? Já fiz uma promessa E Deus vai me ajudar Oh, saco, lejado, moia Fui! Eu só vou beber mais Hoje amanhã eu vou parar Vou parar, vou parar, vou parar Só vou beber mais Ti, 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 ti Só vou beber hoje Amanhã só Deus sabe Oh! Se joga! Se joga! Se joga! Forró, desinvestado Só tem uma galerinha Que a galera me chama Tem dois, apelido Playboy, mexicana Causa-me, batizada, aniversário Formatura, feijão e é de beber Mas hoje eu vou beber Mas eu sei Decidi, não faz mal Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá Mas eu sei Vamos cantar Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Só vou beber mais hoje Amanhã eu vou parar Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Só vou beber mais hoje Amanhã eu vou parar Vou parar, vou parar, vou parar Saco-leje, 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 saco-leje Vou parar, vou parar, vou parar Eu só vou beber hoje Amanhã eu não sei Aqui você balança Vai, medaleira Mulher de amigo meu Segura Mulher de amigo meu Se me der mole eu pego o memo, papai Se joga, se joga Oh, saco-leje, saco-leje Um amigo me chamou Pra ir pra falar com a sua namorada Chegando lá, olha o que aconteceu Ela me encarou, cuidado viu, cuidado que o João tá aí Comecei a pagueirar, cheguei no seu ouvido e comecei a falar Vai, vai, vai lá no banheiro que eu tô te esperando Diz que tá apertada, que não tá mais aguentando Te juro que você é ensinado forró, mulher de amigo meu Tchá, 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 tchá Se me dergola eu pego mesmo Tchá, 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 tchá Se me dergola eu pego mesmo Cuidado que o urso tá aí, viu, urso Fui, urso Veja comigo Um amigo me chamou Tchá, 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 tchá Olha o que aconteceu Ela me encarou fazendo cara de safada Eu de inocente, chamei ela pra Legal, você achou, viu Vai, vai, vai lá no banheiro que eu tô te esperando Pra esse altar acreditar Diz que tá apertada, que não tá mais aguentando Te juro que você não vai me escapar Mulher de amigo meu Tchá, 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 tchá Se me dergola eu pego mesmo Tchá, 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 tchá Se me dergola eu pego mesmo Tchá, 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 tchá Se me dergola eu pego mesmo Tchá, 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 tchá Aqui você, babuça, um popozinho Cinco horas da manhã, no mar E aí? É barra a semana inteira Cinco horas da manhã, no mar Na cidade do forró É barra a semana inteira Gordinha, magria, banguela Paguei cerveja pra ela Eu já peguei uma gordinha, uma magrinha, uma manguela Paguei E mais um dia amanheceu Veja o que aconteceu Infelizmente, quem der do Nova Natal Vai pegar o busão aí, vai, vai Vai de busão Bonito Vai de busão, vai de busão Que eu não deixo em casa não, mamãe Vai de busão, vai de busão Que eu não deixo em casa não Vai de busão, vai de busão Bora, bota, rea doida Vai, castiga Se joga, se joga, se joga Porró, desempestado É que piscina o canário E cinco horas da manhã E eu, sentado lá É barra a semana inteira E cinco horas da manhã Num barro ruim É fim de festa Parece Eu já peguei Eu já peguei Uma gostinha, uma magrinha, uma manguela Paguei Depois de meia noite pra minha xuxa Paguei Cerveja pra ela Mas um dia amanheceu Infelizmente A cidade do forró Levanta o copo aí Canta aí E vai de busão Eu disse vai de busão Vai de busão Que eu não deixo em casa não Vai de busão Vai de busão Que eu não deixo em casa não, mamãe Abra a cordeira aqui O desempestado tá passando Se joga, se joga, se joga Nem estourado, nem pipocado Mas eu estou empregado Já passou esse tempo de mulher ficar esperando Sofrendo, se acabando E prontos porque seu amor foi embora Já passou da hora Os tempos mudaram e atualizei Se pensar que me engana Esquece que eu sei De tudo que se passa em sua vida Agora vou curtir com minhas amigas Também tenho amigos pra me distrair Aprendi a beber com as minhas primas Mas não tenha ciúmes Porque quando você voltar Eu vou estar lá pra te esperar Mas é claro que eu vou estar Arrumada, maquiada, perfumada Te esperar Mas é claro que eu vou estar De chapinha, sandalinha De sainha, bem curtinha Dançando e curtindo em todo lugar Agora é você quem vai me esperar Já passou esse tempo de mulher ficar esperando Sofrendo, se acabando E prontos porque seu amor foi embora Já passou da hora Os tempos mudaram e atualizei Se pensar que me engana Esquece que eu sei De tudo que se passa em sua vida Aprendi a beber com minhas amigas E oh, 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 oh Também tenho amigos pra me distrair Agora vou sair com as minhas primas Mas não tenha ciúmes Porque quando você voltar Eu vou estar lá pra te esperar Mas é claro que eu vou estar Arrumada, maquiada, perfumada Te esperar Mas é claro que eu vou estar De chapinha, sandalinha De sainha, bem curtinha Dançando e curtindo em todo lugar Agora é você quem vai me esperar Agora é você quem vai me esperar Cidade do forró, eu estou em Natal 96 FM, Marquinhos CDs Cansei de lhe tirar do prego Cansei de ser escrava do seu ego Cansei de você Cansei de sofrer É sempre assim Quando ela não te finge aí você me liga Pra dividir comigo a tua solidão Você não tem noção Mas quando está de bem com ela E você me esquece Mas de conta que eu não sou nada pra você Dói no meu coração Por quantas vezes que eu parei para ouvir você Desabafar os seus problemas Sem ter nada a ver Só para estar por um momento ao seu lado Já chega Eu não quero ser mulher de uma noite só Pra me tirar da solidão E depois chegar na pior Cansei de lhe tirar do prego Cansei de ser escrava do seu ego Cansei de você Cansei de sofrer Cansei de lhe tirar do prego Cansei de ser escrava do seu ego 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 Dói no meu coração Por quantas vezes eu parei para ouvir você Se abaixar os seus problemas sem ter nada a ver Só pra estar por um momento ao seu lado Já chega, eu não quero ser mulher de uma noite só Pra lhe tirar da solidão e depois chegar na pior Cansei de lhe tirar do prego Cansei de ser escrava do seu ego Cansei de você Cansei de sofrer Cansei de lhe tirar do prego Cansei de ser escrava do seu ego Cansei de você Cansei de sofrer Cansei de lhe tirar do prego Cansei de ser escrava do seu ego Cansei de você Cansei de lhe tirar do prego Cansei de ser escrava do seu ego Cansei de você Cansei de sofrer 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 Dança minha barba, dança minha barba Valeu cidade do porró, um beijo pra Rene Show Valeu, valeu, valeu